O WhatsApp já faz algum tempo é um prato cheio para os hackers. A ameaça do momento é o compartilhamento de mensagens com conteúdos maliciosos, que podem travar o aplicativo de forma irreversível. Esse tipo de conteúdo cria um loop que acaba com a experiência de uso do mensageiro. E se o usuário fechar e abrir o aplicativo, a situação piora. Apesar dos desenvolvedores do WhatsApp estarem cientes da situação, ainda não há uma solução definitiva para o problema. Enquanto isso, uma das formas de reverter o processo é usar o WhatsApp Web para apagar essas mensagens. Assim, o aplicativo volta a funcionar normalmente no smartphone. Ainda assim, a prática só funciona se a sessão na web estiver ativa antes de abrir uma mensagem maliciosa no aplicativo. Senão, fica impossível ler o QR Code para acessar o mensageiro no computador. Outra dica é revisar as opções de privacidade para evitar que seu número seja adicionado a grupos suspeitos. Como ainda não existe uma forma oficial, prática e simples de reverter o problema, na maioria dos casos é preciso apagar o aplicativo e reinstalá-lo. E aí 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 E aí